Fala galera, beleza? Então nesse vídeo, é um vídeo demonstrativo deste item, que é um dos itens que eu faço Então aqui tem bastante aí no canal, e isso daqui seria o que? É um cofrezinho para moedas, dinheiro Que seria o cofrezinho cão de guarda Então aqui tem a entradinha das moedas, e uma vez que você queira fazer a retirada das moedas, não tem necessidade de quebrar nem nada Embaixo aqui, ele é preso por dois parafusinhos, então utilizando uma chavinha de fenda, você consegue soltar aqui e remover a casinha Para fazer a remoção das moedas, e depois volta a juntar mais É isso aí Lembrando que sempre que tiver, que a pessoa adquirir mais de um item do mesmo item Ou seja, duas unidades ou mais, tem um descontinho também Eu vou deixar o e-mail de contato aí, que é o feitodemadeira.gmail.com E qualquer dúvida é só estar entrando em contato, que eu respondo o mais breve possível E também, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos Falou?